Você parece preocupado Tudo isso e tente relaxar Afroste essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar Eu sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo Tanto essa energia Venha para a brincadeira O resto é besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois venha proberta Você parece preocupado Anda meio angustiado Esqueça tudo Tudo isso e tente relaxar Afroste essa gravata Senão você se mata E a vida é muito curta pra desperdiçar Eu sei que não tá mole Pois tome mais um gole Libere do seu corpo Tanto essa energia Venha para a brincadeira O resto é besteira Se sinta como há muito Você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Doutor Silvano e companhia Tá aí pra te ajudar A vida é muito linda Pois vem aproveitar Doutor Silvano e companhia Tá aí pra te ajudar A vida é muito linda 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 A vida é muito linda